Oi gente, esse é o vídeo de mais um de São Paulo, uma das primeiras férias. Só que esse é pipoca, chocolate ao leite, na marca PAM, desde 1935, aqui em cima. E 50 gramas, o peso, pode ver se essa pipoca ao leite é bom. O vídeo esqueceu de gravar o vídeo da pipoca, mas pelo menos ele está fazendo agora. Eu arrumou uma anotação aqui. Olha só esse aqui! Vou pegar um pequenininho aqui. Pipoca doce. E eu não gosto de pipoca doce. Eu sou muito fã. Posição 2. É, posição 1, pode ser. Eu sei que é, posição 1 é gostar mais de pipoca doce. Eu não gosto, porque é muito... É, pipoca, uma camada de chocolate, né. Vamos ver. é uma pipoquinha de canjica daquela tradicional que temos até que é de saquinho vermelho com uma camadinha até que generosa de chocolate, chocolate pan, né? é gostosinho, sim, gostei e tchau